Oi galera do PopSeries, hoje a gente vai falar de uma série que tá conquistando os fãs de fantasia pra você que adora, tá carente de tramas como Game of Thrones e Senhor dos Anéis eu vou te dar uma dica imperdível neste vídeo Eu estou falando de A Roda do Tempo, série que estreou agora em novembro no Amazon Prime e é um verdadeiro deleite para os fãs do gênero A trama acompanha os livros do Robert Jordan e conta a história de um mundo onde somente as mulheres têm permissão pra usar a magia A Rosan Pike interpreta a Morane, que é uma feiticeira poderosa e que participa dessa organização que tem como dever proteger a magia de perigos que estão surgindo aí em meio ao continente É importante falar que o Robert Jordan, o criador de todo esse mundo ele acabou falecendo antes de concluir o seu trabalho ele escreveu 11 livros da saga e os três últimos foram escritos por outra pessoa e ele já tinha deixado ali o final meio que guardado as sete chaves as instruções de como que ele queria que terminasse a obra dele Dito isso e com o sucesso que a estreia causou no público a Amazon já tá gravando a segunda temporada a gente tem que lembrar aí que o streaming tem os direitos também do Senhor dos Anéis então ela tá investindo muito nesse gênero e eu vou te contar aqui umas curiosidades o que você tem que saber antes de entrar no mundo de A Roda do Tempo A Roda do Tempo, ela nunca para de girar ela que tece as realidades e os acontecimentos o Robert definiu que A Roda teriam sete eras e especificamente a história dos livros da primeira temporada tá focada na terceira era o poder que alimenta A Roda também é um poder que alimenta aí as nossas feiticeiras e tá ligado a todos os elementos da natureza o que o livro dá de panorama que a primeira temporada ainda não explorou muito mas é que a gente teve um problema na segunda era que causa os efeitos que a gente tá vendo agora na terceira era na segunda era os homens e as mulheres eles praticavam a magia de forma equalitária mas foi quando o Dark One que se apossar desse poder dessa grande fonte de poder que aconteceram os problemas na época um poderoso feiticeiro conseguiu se transformar no dragão e derrotar o Dark One mas como consequência de derrotar essa entidade maligna os homens acabaram sendo amaldiçoados e não puderam mais usar a magia porque a magia os deixavam completamente loucos e é esse panorama que a gente começa a ver na primeira temporada de A Roda do Tempo pra você que viu os dois episódios você sabe que a organização da Ace Dye que é responsável por controlar a magia essa organização feminina tem uma ala, um grupo de mulheres que são vestidas de vermelho que elas são responsáveis por penalizar por tirar a magia dos homens que conseguem invocar esse poder vale lembrar que a organização é dividida em vários grupos que compõem os elementos da natureza e cada uma tem uma função ali pra regular como é que vai ser usada a magia e todo esse poder no mundo e como eu falei no começo desse vídeo o grande mistério da série é em qual desses cinco jovens aí que a protagonista localiza na cidade de Dois Rios qual deles é o dragão renascido que vai ter o poder de derrotar o Dark One que a gente vê a sua ascensão no primeiro episódio trazendo seu exército de criaturas maquiavélicas ou vai se unir a ele a gente tem algumas pistas durante a trama eu vou te falar que nos livros essa revelação acontece não quero te dar spoiler se você for lá buscar ou começa a ler as obras acredito que a série vai seguir aí a mesma revelação porque ela tem sido muito fiel à obra original mas sim, a gente descobre quem que é o dragão reencarnado assim como aconteceu na Segunda Era a gente tem um grande embate e esse dragão ele vai renascer num desses jovens que estão atingindo aí a idade adulta e vai ter essa admissível missão pra carregar como aconteceu no passado porque tá tudo conectado com o tempo passado, presente a roda conecta todos esses eventos outro destaque é realmente a contemporaneidade da história ao passo que a gente explora papéis feministas muito fortes e traz um novo contexto traz a mulher em papel de poder eu sei que pode parecer um pouco mimimi, feminismo mas é muito legal ver esse embate entre elas e como é que elas administram a chegada da força do Dark One querendo aí corromper os homens é um embate muito legal principalmente com a presença do Álvaro em Morte que você conhece por lá Casa de Papel que faz uma participação muito especial na série e com certeza vai alegrar aí a sua maratona e se você gosta de uma boa batalha épica a série não vai decepcionar ela tem todas essas cenas principalmente para os fãs de Senhor dos Anéis e do gênero que gostam de ver os embates sobrenaturais as questões morais divididas a luta entre o bem e o mal você não vai se decepcionar mesmo os efeitos especiais estão justos estão bem realistas estão muito bem feitos mostrando que o Amazon está investindo muito no gênero e que muita coisa boa está por vir é isso galera, espero que você tenha curtido o nosso vídeo especial de A Roda do Tempo lembrando que aqui no canal tem muita dica de streaming do Amazon Prime se você quiser ir buscar uma maratona especial conta com a gente não deixa de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo até lá